Rapaziada, acabamos de encontrar, mano. Olha isso aqui, mano. É o túmulo da menina de branco, cara. Eu não vou nem relar nesse negócio aqui porque a gente vai gravar um vídeo agora, mano. Eu preciso falar meio rápido, mano. Antes que essas velas apaguem, depois disso, a menina de branco aparece. Então aguardem a novidade no canal, rapaziada. É isso, tamo junto. E fui.